Motorista de aplicativo é sequestrado. O motorista de aplicativo foi feito de refém por 4 horas na noite de domingo, após ser rendido durante uma corrida de Blumenau para Barra Velha. A vítima foi trancada dentro do porta-malas, mas conseguiu fugir com o carro em movimento e pediu ajuda à polícia militar. A ação terminou com 4 bandidos presos. O Balcão de Empregos tem mais de mil vagas. O Balcão de Empregos de Itajaí está com 1.404 postos de trabalho na cidade. As oportunidades são para diversas localidades e áreas de atuação. A consulta das vagas pode ser feita através do aplicativo Conectaí e pelo site. Já os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, na rua Antônio Caetano, número 105, no bairro Fazenda. A quadra de escola em construção cai e deixa três pessoas feridas. Os bombeiros de Penha atenderam um acidente em uma quadra que está em construção no colégio João Antônio Pinto, no bairro Armação, em Penha. A queda da estrutura deixou três pessoas feridas. As vítimas trabalhavam na obra e foram encaminhadas ao PA de Penha. Nenhuma das vítimas está em estado grave. Esses foram alguns dos destaques desta segunda-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site, diarim.net.